Galera, tamo aqui no jogo mais bizarro de todos, tem uma tomada e um cabo, que isso? Mike, sinceramente ó, eu acho que um jogo que tem uma tomada e um cabo não é um jogo É o que então? Eu sou o eletricista aqui? Eu sou o eletricista, vamos consertar, vamos consertar, vamos chamar O que o eletricista faz? O que o eletricista faz? Ele enfia o negócio da... Nossa, você tá de sacanagem de roubo no momento Eita, plug and play galera, chegamos aqui no jogo plug and play Plug and play, plug and play no caso é plugar e jogar E é um jogo meio maluco, sei lá, não faz muito bem o sentido, tá vendo? Olha só Que música horrível é essa? Nossa Tô tocando uma ópera aqui, castrafe Galera, nossa, o que que é isso? Tô pegando o dedo galera Tem que relar o dedo com o dedo Quebreu o equilíbrio do dedo Ah, peraí, o dedo tem que bater assim, certinho O que que é isso? É um jogo meio maluco, onde coisa, tipo, encaixa na tomada, relar dedo com o dedo acontece São coisas meio sem sentido, que formam um jogo muito... Muito bizar, e o dedo do cara, se não o dedo não Se não o dedo não, esse é um pedaço pra ver Olha, ai, perdeu as unhas Peraí, o que que é isso? Peraí, foi pro outro lado, quando eu clico nele ele vai pular a foto, ó Eita, pega pra esquerda ou pra direita? Ah, tem um negócio aqui pra clicar Então foi embora Você deu uma volta ao mundo? Eu tô, eu tô começando a ficar maluco já, não sei o que tá acontecendo Ele bateu na parede Não sei o que esse cara é Não sei porque existe uma tomada Não sei, a vida não tem mais sentido pra mim não Eu joguei mais perto do muito, eu cliquei aqui, ele levantou Reagiu Ó, ó, tá até dançando, ó Você clica nele pra ele dançar, ó, pessoal Ele não é, acho que não é dançar não, hein Peraí agora, tô correndo de novo Vamos pro outro lado agora Eu vou pro esse aqui, bati a cabeça na parede Se eu for pra cá, vou bater de novo Eita, pega O que que é isso? Eu tô caro pro seu lugar O que que tá acontecendo na minha vida? Se eu clicar embaixo Tem um cara morto aqui Mike, esse tipo de jogo não tá fazendo a mínima sentida A mínima Peraí que a tomada desconectou Quer dizer que o jogo desligou? Sei lá, vamos ligar de novo Tem um botão, pega Eita, botão, aperta o botão, aperta o botão Eita, pega O botão que é uma tomada, o botão na tomada não faz sentido Peraí, botão na tomada Galera, sinceramente Esse jogo não faz o mínimo patamar Nem é um sentido É um patamar Já é, tipo, é acima do sentido Não faz, não faz Ah, não, mentira Que eu vou ter que ficar clicando, galera Sempre que você vou clicar nesse carro Aí já tem que clicar de um em um Tá retornando, Mike Mike, tem que passar a ondinha A onda tem que passar Passa pra cá, Fih Passa pra cá, aí, boa Boa, vamos passando a onda, galera Tem que fazer a onda Eita Eita, o que aconteceu? Sei lá Virei essa corda aqui Dois caras Peraí, eu tô puxando um Deixa eu puxar aqui em cima Peraí, o que que tá acontecendo? Nada Eita Voltou? Galera, o que é isso, velho? Nossa, o outro eu bati nele Agora foi legal Agora tá voltando Porque ela tomada A gente tá descobrindo O segredo da vida Esse aqui é o segredo O segredo da juventude Quer viver pra cima Vamos ver Chegou o negócio fora Ele me devolve? Peraí Só conectar aqui, né Eu nunca vi E aperta o botão de novo Continua E o outro Tá dando Todo mundo dando soco Um no outro aqui E eu vou dar soco aonde? Fiquei sozinho Se dá um soco Você foi embora Aqui tem o botão Você vai ter que Eita Ah, agora entendi, galera A gente puxa aqui Eita E vem cá que eu tô tomada Faz um T? Faz um T? Faz um T, galera Faz uma gambiarra aqui Eita, agora apareceu dois Qual a opção, velho? Qual a opção? Ó, vou deixar o negócio balançar No que parar Vai ser Parou O deixou, né? Eu segurei Essa regra do parou Não é muito interessante não Tá frouxo Nem foi Não é assim que funciona A regra do parou não Eu conheço um pouco Dessa regra do parou Muitas provas Onde eu utilizei Essa regra aí Mas não é assim não Muitas provas mesmo Muitas provas mesmo Ah, Pekin V Tem a cabeça de Anteninha Tem a cabeça de bundinha Se ele cagar alguma coisa Eu vou ficar meio nervoso, hein? Meu Deus Era de se inscrever Eu tô clicando nele, galera Ele cagou uma moeda De infinito Não, moeda não Esse é o conector de tomada, Mike Que você colocou na cabeça dele Quer ver? Será que é? Por favor, não seja Galera, não seja Ninguém caga e bota uma coisa na cabeça Que você caga, né? Ele tá olhando Acho ruim que não dá pra colocar, galera Só argar Deixa eu ver Eu posso clicar nele Pegar na mão dele Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui também Que jogo você tem que ficar clicando, galera Até descobrir o que você pode fazer Eu acho que você tem que encaixar o conector Lá nos buraquinhos, Mike Ele não tá enfiando, ó Não enfia, Trey Caramba, e agora, pessoal? Será que cada um tem um lado ou não? Não faz sentido Vamos ver Não enfia? Vou ficar clicando ele até ele desistir Não desiste, não desiste, galera Ele não vai desistir Deixa eu jogar a moeda fora Joga fora esse negócio, hein? Lixo Entendeu? Entendeu? Eita, ó Era isso mesmo Como que eu saberia, hein? Como que eu saberia, hein? Eu não sei, mas vou conectar esse aqui agora É o botão, aperta o botão, hein? Eita, rapaz Agora ferrou, galera Peraí, vou tirar esse aqui Deixa só esse aqui agora Ah, agora são dois plugins Clicar num, clicar no outro Eita, o que aconteceu agora? Agora, o cara lá que cagou dois conector Mano Oi Deu oi Oi, tchau Você vai dar oi pra ele ou tchau? Vou dar um tchau, tchau Tchau Até mais Até mais Eita, foi embora Desligou a luz Ficou de noite Quem entendeu o jogo aqui, galera? Não sei Eu não sei Não é humano, não Não faz nenhum sentido isso aqui Eu não tô compreendendo mais, não Eu sei Pra mim é outro universo O cara deu oi Da gente ter opção Do you know me ou do I know you? Tipo assim Você me conhece ou eu conheço você? Tipo, é uma pergunta Eu conheço você? É Vamos ver Eu não sei Eu não sei Eu conheço você? Eu conheço você? Eu sei Caramba, eu te amo Eu te amo Eu não acho que eu te amo O cara respondeu Repeti Eu te amo Eu te amo Eu acho que eu não te amo Eu sei Me abraça Vai, 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 vai Hug me Vamos ver Um abraço Me abraça O cara perguntou Eu não tenho certeza Eu tenho certeza que eu te amo Eu tenho certeza que eu te amo? Eu não Dói O que tá acontecendo? O que é o que? Eu sou indo embora Eu sou indo embora Não Ô, nosso amor Nossa vida Melhor estoura de amor Que aquele púsculo, hein Ô, o pior que dá Faz sentido ele amassar Porque você merece ser conectado Aquele cara é o conector Ô, faz sentido mesmo, hein Pé Que mesmo que tá Você viu que eu fiquei triste lá Aquela mulherzinha Tem que jogar fora Isso aqui Tem que jogar fora, galera Não, tem que enfiar É importante ter futuro, hein Eita, pega Agora um conector diferente aqui Dois com cabo, hein Conectei Eita, voltou E agora? A gente vai pra cá Ou pra lá de lá, Peck? Eu não sei onde eu tô Nem eu sei mais onde eu tô Esse jogo é tão louco Que eu não sei onde eu tô Eita Abraçou Recalque, hein Queria abraçar também Aí, ó Agora vai Nossa Conectaram O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, não Não, naquele lugar não Ufa, ainda bem Ainda bem que a gente viveu pra ver essa cena Peck, eu conecto ou não? Conecta, conecta Tudo na vida tem que ser conectado, galera Ah, não! A dancinha da bundinha Peraí Eu vou pra esquerda ou pra direita, Peck? Meu Deus Eu não sei o que dizer Eu vou pra esquerda Eu vou pra esquerda porque Ah, não Ah, não Não, não Não, não, não 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 Vai embora Vou ter que ir, Peck Vou conectar Ai, que nojo Eu vou ter que ir É a frase que acontece Antes do cara fazer esse negócio Eu vou ter que ir O legal que tipo Tipo Representa Se eles convidem Tomazes aqueles bonequinhos, ó Se eu conectar aqui Tá Não aconteceu nada Peraí Vem, eu vou puxar esse aqui Eu vou puxar esse aqui pra conectar Aí, boa Esse aqui ficou sozinho, galera Oh Eu percebi esse jogo aqui É uma história de amor Será que eu devo conectar Esse aqui nesse aqui? Não dá não, hein Ou dá, hein Eita Que que é isso, velho O que que tá acontecendo, Peck? Eu não sei Eu não sei Eu já não sei Primeiro eu virou Eu não vou imaginar Virou aquele filme lá Que filme lá, ô Que filme lá Aquele filme lá É senta a pé humana Caramba Vou abraçar aqui agora, ó Peraí, tive uma ideia Eu vou tirar desse aqui Eita Eita, meu Deus do céu Vou tirar desse aqui E conectar Esse Com esse E esse com esse O que que vai dar agora Misturei Olha o dedo sagrado Olha o dedo de novo, galera O dedo de novo Agora é a mão inteira Olha, agora tá fazendo sentido, hein Desce essa mão Será que a gente completou o sentido da vida Assim, descobriu qual que é a RAA Eita, pega Apertou o dedo dele Solta o meu dedo O que que é assim com o nosso dedo? Solta o dedo Você tem que tocar no meu dedo Dedo Que que é isso? Vou quebrar o dedo dele Puxa esse dedo Puxa Aí deu certo Ele deu um conector Caramba, então quer dizer que eu sou um O que que eu sou? Um louco Pior que eu fiquei tocando a música Dos crianças cantando de fundo Pois o jogo é maluco Peraí, não enfie o dedo na tomada É uma das leis que a gente tem que seguir na vida, hein Realmente Aperta Ih, rapaz, morreu Aperta de novo, vai ver Aperta de novo Acabou E esse, galera, é o seguinte Eu vou te explicar qual é a história desse jogo Sabe qual é a história desse jogo? Explica a história desse jogo, Pé Qual que é? A história desse jogo é o seguinte Não tem uma história Isso, a história é isso, cara Não tem, não tem Não tem um sentido, entendeu? É um jogo mais sincero Sinceramente, é um jogo que não tem sentido Isso tem um sentido Ele é um sentido bem figurado Ah, é o End Acabou mesmo, galera Acabou, galera É o End O que que é isso? Ah, você quer as fases, galera Enfim Ah, essas são as fases que a gente passou Então é um jogo bem divertido Pra você ver que jogar e relaxar Sei lá Ou simplesmente ficar vendo coisas estranhas Sem sentido Bem legal Chama plug and play Né, moço? Bem da hora o jogo, né? Bem da hora o jogo Então, se você gostou do vídeo Deixa o seu bala no like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau Tchau Tchau